Bom, tá bonito né gente? Tá bacana. Agora vocês vão ficar com uma formação inédita, que é uma dupla formada pelo Alisson e pelo Fred. Dois artistas daqui, dois violeiros, começaram autodidatas, na curiosidade, mexendo na viola, e hoje são dois grandes violeiros, dois grandes músicos na verdade. E vão apresentar agora pra gente a Comitiva Esperança, que é uma música, uma composição do Almi Sater. Eu acho que eles conseguiram valorizar todo o talento do Almi Sater também, emprestando o talento deles pra essa bela composição. Então fiquem com eles, divirtam-se novamente. Nossa viagem não é ligeira, nem tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a colônia de mais esperança chega já e começa a festas através do Rio Negro, e a Colândia e o Paiabás vai descendo. Onde 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 a Colândia e o Paiabás vai descendo. Os São Lourenço e Paraguai E tempo bom de Itapapurá Em vontade de regressar Só da carne eu vou confessar É que as águas se darem em janeiro Descolar no seu barco de gelo Vou mostrar por lá E tempo bom de Itapapurá Em vontade de regressar Só da carne eu vou confessar É que as águas se darem em janeiro Descolar no seu barco de gelo Como está a Corumbá Descolar no seu barco de gelo Eu vou confessar É que as águas se darem em janeiro E tempo bom de Itapapurá E tempo bom de Itapapurá